O esporte está no ar! O RCN Esportes, apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro 809 992732760, ninguém faz nada nesse WhatsApp, mas tá aí na sua... Nós estamos aqui já há 10 anos, ninguém mandou nada. 992732760. Manda aí, diretor, você manda o Marcel, pelo amor de Deus. Ô, meu Deus do céu, me ajuda, pai. Meu Deus do céu. Ó, tá no ar aí o RCN Esporte de sexta-feira e a gente já começa falando da seleção russa de futebol que irá recorrer à corte arbitral do esporte contra a FIFA. Tá aqui a camiseta da seleção russa, porque eles querem ser, foram contra, né? Suspender a participação das seleções feminina e masculina e dos clubes do país em qualquer competição organizada pelas entidades por tempo indeterminado. O pacote de sanções conjunto foi anunciado quatro dias após a invasão militar russa na Rússia, na Ucrânia. Entre as punições está a exclusão da seleção masculina russa das eliminatórias europeias da Copa do Mundo do Catar. A seleção masculina da Rússia enfrentaria a Polônia pela semifinal da repescagem das eliminatórias no dia 24 de março. Caso avançasse, também jogaria em casa contra a Suécia ou República Tcheca no dia 29 de março, na final da chave B. E todos os jogos, ó, foram cancelados. Quem paga, infelizmente, são os atletas e a população, né? Por causa de um cabiçudo, todo mundo está pagando aí, infelizmente. Ó, preste atenção nesse recado que o meu amigo André tem lá da Inovatec. Vindo da Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Oi! Mandaram? Quem mandou? Olha aí, olha aí, olha aí, senhoras e senhores, mães, pais, cuidado com esse meliante aqui, ó. Cafajeste, enganador de moçoilas, ele engana as moças aqui em Três Lagoas. Então, se a senhora, mãe, se eu ver a sua filha andando com esse meliante, proíba! Proíba porque é um cafajeste salafário. E esse cidadão aqui é o pai, ó. Ó, animal cavalar. Vamos falar de coisa séria, rapaz. Chega de pai assado aqui nesse programa. Ainda falando sobre as sanções que o mundo esportivo está colocando para a Rússia por conta dessa invasão militar, na Fórmula 1, anunciou ontem que não correrá mais na Rússia depois de reincindir o seu contrato com a promotora de grande prêmio da Rússia. Em resposta, é claro, à invasão do país vizinho à Ucrânia. O evento que se mudaria para o Parque Olímpico de Sochi, para uma nova pista nos arredores de São Petersburgo, no ano que vem. Tinha contrato até 2025. A categoria anunciou o cancelamento da corrida de 2022, originalmente marcada para o dia 25 de setembro, na semana passada. A decisão da Fórmula 1 de sair efetivamente da Rússia ocorre depois que o órgão regulador do esporte, a FIA, condenou na terça-feira a invasão da Ucrânia pelo país. Mas disse que os pilotos russos e bielorussos ainda podem participar de suas competições de forma neutra. A Federação Britânica Motorsports proibiu, na quarta-feira, os titulares das licenças russas e bielorussas de correr no país, independente da bandeira sobre qual forem competir. Sobre o Nikita Mazepen, então a gente estava conversando há pouco no TVC agora com o Rúdio, eles permitiram que ele pudesse fazer parte, né, para que ele pudesse fazer parte do grid. Mas eu acabo de confirmar aqui que ele rescindiu com a equipe RAS. É RAS, né, diretor? Não é RAS. RAS. Com a equipe RAS, acaba de rescindir o contrato e quem assume no lugar do Nikita é o brasileiro Pedro Fittipaldi. Até a gente estava comentando aqui sobre especulações, porque, Pietro, desculpa, Pietro Fittipaldi, porque gera muita grana, mas acabo de confirmar então aqui no site Sky Sports, que Pietro Fittipaldi assumirá aí o lugar do russo. Esse cidadão não tem nada que ver com a guerra e está pagando o preço por causa de um cabiçudo. Oh, situação, hein? Que coisa. Ô, diretor, tem aí o vídeo aí do... explosão de prêmios? Roda pra nós, então, por favor. E grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo ECN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Nozoli! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Essa é a maior promoção que Mato Grosso do Sul já viu. Galera, esse assunto de guerra aí realmente me deixa muito triste e envolve o mundo esportivo e a gente fica muito chateado pelas circunstâncias que estão ocorrendo, principalmente por civis ter que pagarem o preço por conta de uma pessoa. É lamentável, muito triste mesmo. Porque agora a gente vai virar a página, agora estão recebendo aqui o Eliezer, beleza Eliezer, como vai? Falar de coisa boa, falar de campeonato, uma Copa de Futsal. É isso mesmo? Explica pra gente como é que vai funcionar aí esse campeonato. Boa tarde a todos, boa tarde Israel. Quero agradecer pela parte, por estar participando do programa. É isso mesmo. Israel, nós estamos organizando um campeonato regional de futsal aqui em Tras Lagoas. Nós organizamos desde 2018 esse tipo de evento. Porém, 2018 era mais torneio, 2018 e 2019 também. 2021, por conta da pandemia, não pudemos estar organizando. E neste ano, nós estamos fazendo de uma forma maior. Vai dar início no mês de abril, dia 8 de abril, certo? E as inscrições estão abertas, certo? Por que que é regional? Campeonato regional de futsal. Porque nós colocamos uma premiação maior. Estamos dando 8 mil para o primeiro e 2 mil para o segundo. E estamos convidando equipes de fora, de regiões aqui próximas de Tras Lagoas, para estar participando. Por isso, o nome regional de futsal. Ou seja, além dos times de Tras Lagoas, outros municípios do estado e do entorno aqui de São Paulo, também poderão competir? Com certeza, poderão competir. e aumentar ainda mais o nível do nosso esporte futsal. Que é um esporte que aqui em Tras Lagoas nós estamos precisando muito. Desse aumento, desse... Desse fomento. É isso. Desse grande porte de evento, né? Regiões aqui por perto, Canaã, Jales, eles fazem muito esse tipo de evento com esse tipo de premiação. E eu estou organizando agora para animar mais a galera daqui de Tras Lagoas. E a galera está bem animada. Agora, Lieser, a premiação é muito boa. Pô, um time massa, né? Agora eu fico perguntando, esse torneio também tem o lado da filantropia? Com certeza. Desde 2018 nós fazemos doações, certo? Seja para alguma entidade específica ou família necessitada. Em 2018 nós fizemos para o lar dos idosos. E em 2019 para uma família específica, como eu falei, necessitada. E neste ano, até o momento, nós não temos entidade definida para fazer a doação. Porém, até o congresso técnico das equipes nós já estaremos com tudo definido, certo? Certo, maravilha. Nosso tempo é curto, rapidinho. O telefone de contato para que as pessoas possam tirar mais dúvidas, até mesmo para fazer a inscrição. Isso. Inscrição, qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato no 67996578282. E é comigo mesmo que irá falar. Tá certo, Lieser. Muito obrigado. Obrigado eu. Show de bola. Você volta mais vezes para falar desse campeonato. Rápido intervalo. Na sequência tem eSports. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. De volta com o RCN Esportes. Desta sexta-feira deixa eu mandar um abraço rapidinho para a galera que está aqui no Facebook. Adalva Barbosa, Rosana Ferreira, Ercília Ribeiro, Anderson Ferreira, Joyce Camargo. Está aqui o Walter Silva, Maria José Valdez, Ney Freitas, Gersino Antunes, Claudineia Silva, Eduarda Ribeiro, Cícero José e a Claudete Goulart. Estão comigo aqui no Facebook do JP News MS. Obrigado. Boa sexta. Um ótimo final de semana a todos vocês. Porque na 3, diretor, aqui diretor, eu estou recebendo ela, a melhor jornalista esportiva de 3 Lagoas, a Carol Beguelini, que vai falar para a gente aí de e-sportes. Já estou aqui de novo, diretor. Fica esperto, rapaz. Acorda, menina. Aí, diretor. Carol Beguelini, vamos começar aí pelo Counter Strike. A notícia não é tão boa. Times do CS Goul da Rússia estão banidos do torneio do Blast Premier por conta da guerra na Ucrânia iniciada pelo país. O único anúncio foi realizado na última terça pela própria organização e envolve também cancelamento do classificatório da Blast Premier, que seriam feitos na região da Comunidade dos Estados Independentes. A Blast pediu desculpas aos jogadores da região e lembrou que não acredita ser apropriado realizar a competição neste momento. Eu falei o seu. Você falou o meu. Estava Israel lá. Não, não tem problema. A gente continua daqui. É isso mesmo, Israel. E para você ver, né, que como o cenário mundial, as coisas que estão acontecendo também impactam diretamente no esporte eletrônico, não somente no esporte convencional, né? Que situação, hein? Pois é. Comenta mais para a gente, Carol, por favor, desse cenário aí dos Jogos Eletrônico, então, sem perguntar, a Bruxa está solta ou não no CS? A Bruxa está solta no CS e não só no CS, como também no cenário do League of Legends, né? Porque alguns times aí têm passado por algumas situações complicadas, inclusive um pro player do time brasileiro, o Rensga, o time conhecido como os Cowboys, infelizmente perdeu um jogador temporariamente. O suporeano Trap, que atua na rota do topo do time da Rensga, ele foi banido durante três partidas no CBLOL 2022 por um comportamento tóxico, segundo a empresa, né? Nas filas ranqueadas. Segundo a própria Riot Games, produtora do League of Legends, o Trap teve atitudes em algumas partidas nos servidores brasileiros e a empresa analisou o caso do jogador e concluiu que ele, por conta da utilização ali da linguagem discriminatória, e a empresa acabou considerando a conduta como grave, o que acabou violando o artigo 10 do livro de regras da competição do CBLOL, que tem como título discriminação e difamação. Então, já deu aí pra perceber que a coisa não tá muito boa nem pro CS e nem pro UOL, né? Que situação, hein? Carol, e sem esse jogador o time não entra em tela? A princípio tem dois substitutos durante a suspensão aí do Trap, né? O primeiro é o Aiel, o jogador que ele já vinha atuando no time principal da Rensga antes mesmo do Trap entrar, o Trap entrou no lugar do Aiel. E o segundo substituto é o Edgar, que ele é o topo titular da Rensga no CBLOL Academy, né? Então, o retorno do sul-coreano só vai ocorrer aí lá pelo dia 16 de março, que é quando a Rensga confronta a INTZ. Carol, nessa situação também rola aí uma multa, até porque foi violação das diretrizes da produtora, é isso mesmo? Com certeza. Além das três partidas que o Trap vai ficar suspenso, também vai ser aplicada uma multa de 5 mil reais, tanto para o jogador quanto para o time da Rensga, né? E por causa do ocorrido. E o top laner, né? O Trap, ele fica fora dos dois duelos, né? Da equipe que é da sétima semana agora, que vai ser contra a Miners e a Fúria, que acontece já nesse final de semana, dia 5 e 6 de março. E além disso, ele não vai participar do primeiro jogo da oitava semana contra o Flamengo. Então, é que no caso vai acontecer no dia 12, né? Então, como dito anteriormente, o Trap, ele só volta a partir do dia 16. E a gente espera que quando ele voltar, não dê mais uma dessa, né? Que situação. Você vê, o mundo esportivo real está sofrendo e o mundo esportivo virtual também sofrendo as consequências de atitude de uma pessoa só que pensa apenas olhando para o próprio um bigô. Vem aqui, Carol, por favor. Então, aqui, diretor na câmera 3, por favor, Carolzinha, minha amiga, a qual eu me dediquei muito em divulgar o esportes, incentivo muito essa menina. Chegamos ao fim do nosso programa RCM Esportes. A partir de segunda-feira, nós estaremos dentro do TVC agora, mas a Carolzinha tem a incumbência de fazer matéria para a gente sobre os jogos eletrônicos, porque o mundo do esporte não é apenas futebol, não é apenas voleibol, é muito maior que isso. E claro que inclui essa juventude que vem chegando com força total nos jogos eletrônicos. E assim, eu me despeço de vocês. Segunda-feira, estarei no TVC agora e a partir do meio-dia e 30 estarei aí comandando o Pulseira de Prata. Ótimo final de semana e até segunda. Tchau! Tênis Esportes. Apoio e Nova Tec. Avenida Rosário Congro, 809.